Mundo Pet, oferecimento, Centagro e Casa do Tosador. Fala galera, eu sou a doutora Luciana Garcia e estarei com vocês no quadro Mundo Pet toda quinta-feira com a Mira Filizola. Eu sou especialista em nutrição e estaremos abordando diversos assuntos sobre cães. Vamos falar muito de alimentação, vamos falar de comportamento, de viagens, de inúmeros assuntos. Inclusive hoje nós já vamos falar de férias, passeios, então vem comigo nessa viagem. E agora nós vamos fazer os preparativos antes de sair de viagem. Gente, a gente precisa ter alguns cuidados. O primeiro é a carteirinha de vacinação, que a gente precisa ter em mãos, porque vamos supor que esse animalzinho morde alguém, morde algum cachorrinho. Ou até se você for de ônibus e de avião, algum outro tipo de transporte, eles vão solicitar a carteirinha de vacinação para verificar a vacina de raiva. A minha segunda dica para vocês é, deixe o animal de jejum alimentar. Porque muitos cães, por falta de hábito de andar de carro, tem enjoo e aí acabam vomitando, vomitando e aí o proprietário fica desesperado. É uma questão que todo mundo fala, Lu, mas posso dar um remedinho? Posso fazer aquilo? Anestésico e não sei o que. Gente, não medica. Cansa bastante o animal antes da viagem, até um dia antes. Passeia bastante, porque muitos medicamentos podem convulsionar. Você imagina se o seu petinho convulsiona no meio da viagem? Você acaba com a sua viagem. Tudo pronto e agora vamos seguir viagem. Gente, antes de a gente entrar no carro, eu sempre peço para vocês levarem uma garrafa d'água, tá? Vocês vão precisar da coleira para deixar o animalzinho seguro, porque nós temos três formas de transporte, que são as mais seguras. Para gatos, eu sempre aconselho a caixa de transporte, porque ele fica ali dentro, ele gosta de se aninhar de lugares com buracos para entrar. Então, a caixa de transporte é o mais legal para gato. Quando a gente fala em cachorro, eu, por exemplo, se colocar a minha cachorrinha dentro da caixa de transporte, vira um auê, não tem condição. Então, quais são as outras duas opções legais de carregar o cachorrinho? É na cadeirinha e a outra é realmente só o cinto de segurança. Você trava no cinto, na coleira e o animal transita no banco, porque a gente tem que pensar na segurança. E, além de tudo, se um guarda parar vocês e não tiver legalizado dentro da caixinha, na cadeirinha ou no cinto, isso pode levar até uma multa que é caríssima. E agora eu vou mostrar para vocês as formas seguras de transportar os seus pets. O primeiro aqui, que nós temos, é a cadeirinha de transporte. Então, ela fica apoiada nas duas cabecinhas do banco e aí você coloca o animalzinho dentro. E aqui tem um cinto de segurança, que aí você prende na coleira, que ele já está preso na cadeirinha. Então, essa é a primeira forma que nós vamos demonstrar. A segunda opção é o cinto de segurança. Essa fitinha tem a ponteira do cinto e essa ponteirinha que vai na coleira. Então, o que nós vamos fazer? Essa ponteira do cinto, a gente encaixa aqui. Aí ela fica presa, tá? Porque o animal transita no banco e não cai para o chão, nem consegue pular para frente. E aqui, essa ponteirinha vai na coleira. Então, o animalzinho está seguro. E a terceira opção é a caixa de transporte, que é aquela que pode ser utilizada para gatos e para cachorro. Eu vou usar o fredinho para colocar na caixinha de transporte. E a nossa dica final é que durante a viagem, gente, desçam com o pet, deixa ele caminhar, fazer as suas necessidades. Então, a cada duas horas é legal você fazer uma parada, tá bom? Então, minha dica é essa e uma boa viagem.